eu acho que eu vou abastecer aqui em sei quanto que tá a gasolina comum aqui amigão quanto que tá a gasolina comum me vê dois litros por favor pegar a carteira aqui mas vale abastecer aqui do que abastecer lá na frente o cara me cobrou 5 conto um litro ali mas vale abastecer aqui do que lá na frente paguei 5 reais um litro pode pôr aí amigo dois litros tá uns um litro e 800 encheu tá bom sim tem um inset 700 achei que e aí e aí e aí eu vi que tava no fundo não tava mostrando mais nada falei acho que não tem nem mais gasolina direito tava vendo a já tava na reserva já e aí 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 Obrata com o gasolina no dinheiro aí, irmão Obrata? Hum Não, moço, abastece pelo tanto de gaso Não pelo tanto de dinheiro Porque tá abaixo da linha aí, cara Abaixo da telinha A telinha é o fundo do tanque, moço Caralho, vai dar raiva desse caralho Pra abastecer, mano Abastecer, completar, valeu, completar Dá um CPF no cupom, hein Não, deixa esse trem pra lá Olha só, saco cheio desse caralho aqui já Amar no cu Você que é o responsável pelo posto, amigo? Você que é o responsável? Não Pô, cara, é porque é o seguinte Toda vez eu vim aqui, ó, completa, entendeu? Fala, completa Aí o cara vai pelo tanto de dinheiro Não é pelo tanto de dinheiro, é pelo tanto de gasolina É pra completar, pra completar o tanque Entendeu? Aí o cara quer colocar o tanto que ele quer, pô, não é assim não Entendeu? Dá bastante? Já, deixa pra lá Ó, rodei 208 quilômetros, pô, o cara colocou 3 litros e meio Entendeu? Caralho, isso aí Amar no cu Arrombado Completa aí, irmão, no cartão, por favor Desce, amor Cadê o Rodolfo? Rodolfo Cadê o Rodolfo? Rodolfo, tá aqui, eu adoro Rodolfo, tá aqui � po Pro Ai, eu vou ficar o seu Hã? Paula , ah ok E por favor Céu 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20. É só se fosse só para o lado de cá, só. É só se fosse só para o lado de cá, só para o lado de cá, só para o lado de cá. É 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 só para o lado de cá. Tchau, tchau.